Meu nome é Daiane de Oliveira, eu sou da turma de 2018 e defendi a minha dissertação neste ano em que o Pós-Letras está completando seu décimo aniversário. Eu recebi esse convite para falar do programa, mas eu adianto que eu sou um tanto suspeita, então por isso também sendo a data comemorativa, eu vou me dar o direito de falar a partir desse lugar que é bastante afetivo. Eu sou muito apegada ao ICHS, que é o nosso campus, onde eu fiquei e estendi tanto quanto eu pude a minha permanência. Eu devo a esse instituto a minha formação profissional, certamente, mas igualmente a minha formação humanística, social, cultural e aí vai, em grande medida. Eu digo do ICHS para falar do Pós-Letras porque eu acho que entre as muitas coisas positivas que o nosso programa tem, uma delas é fazer parte do ICHS e se nutrir dessa coisa muito especial que tem esse campus e os cursos que ele acolhe. é essa coisa muito especial que eu não saberia sintetizar em uma palavra, uma palavra que não fosse muito brega, mas que tem a ver com as pessoas que circulam ali, com as relações interpessoais, tem a ver com a beleza do lugar, tem a ver com uma certa tradição de qualidade de ensino, que a Pós-Letras, mesmo sendo tão jovem, dá continuidade e não deixa nada a desejar. Eu defendi bem recentemente e posso dizer que eu já estou com saudades. E quem me conhece sabe que eu não falo isso da boca para fora. para mim foram dois anos muito bons, muito legais, que me dão para a vida memórias incríveis e aprendizados que são seguros, que eu sinto que são concretos, que eu sei que não vão se desmanchar logo ali na frente. E se a dissertação é um desses aprendizados, é claro, a pesquisa, por outro lado eu posso garantir que ele não é o único, né? E isso eu acho muito legal também, sobre estar num programa que confia no seu corpo docente. Eu estive na representação, na representação docente, onde eu pude discutir com outros colegas e outros membros da representação, melhorias por programa. Eu tive a experiência de organizar eventos, eu fui para muitos eventos, publiquei, publiquei em anais, publiquei em periódicos, também tive a experiência de editar um número da nossa revista, da Letroscópio, junto com a minha orientadora. E tudo isso foi muito, muito enriquecedor, né? Em muitos sentidos, e que fez parte desse processo bastante rico que é de estar na pós-graduação de Letras aqui da UFOP. Para falar bem brevemente, né? sobre a minha pesquisa, eu defendi sobre orientação da professora Mônica e co-orientação da professora Luz Pinheiro, professora Mônica Gama. A dissertação Traços Poéticos da Ficção de Milton Ratum em Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte. O Milton Ratum, ele é um escritor, né? Brasileiro, de Manaus, nosso contemporâneo. E esses três títulos são os três primeiros romances que ele publicou, né? O Relato de 89, Dois Irmãos de 2000 e Os Cinzas de 2005. Na pesquisa, eu parti, então, desses três romances para investigar mais detidamente, né? O que eu considerei como sendo alguns dos traços mais marcantes da sua ficção, né? Um deles foi a tessitura memorialista, né? Eu me concentrei formalmente na construção da memória nesses romances, a partir da narratologia. Outro traço foi o que eu chamei de gesto literário, né? Um gesto literário dos narradores e escritores, que é uma encenação, assim, direta ou indireta da própria escrita desses romances no seu interior, né? Que, por assim dizer, encenam a sua própria feitura num gesto metaficcional. Mas, o que eu quero afirmar não é que os narradores são o Milton Ratum, mas que fazem parte dessa categoria que a gente chama de narradores e escritores, né? E, por último, o que eu chamei de ética dos fragmentos, que corresponde à colagem, né? De múltiplos fragmentos, de vozes, de perspectivas, que dão a forma final dessas narrativas, né? Que é um resultado também empreendido por esses narradores, que são os autores ficcionais dessas três narrativas que eu estudei no recorte da dissertação. Os três traços poéticos, eles vão guardar relações, assim, intrínsecas com a ideia de ruínas, né? Que eu fui lá no Walter Benjamin também para desenvolver. Por isso, de modo geral, eu aproximei o projeto literário do Milton Ratum a uma concepção de modernidade em ruínas, né? Em linhas bem gerais, foi isso que eu fiz. Para quem tiver interesse em conhecer mais, a versão final já está no nosso repositório aqui de dissertações e testes. Essa pesquisa, ela foi desenvolvida na linha 1 do programa, Linguagem e Memória Cultural, que é uma linha muito eclética na sua essência, né? Porque a memória, ela vai perpassar os mais variados objetos, né? De pesquisa no campo da letras. Mas a linha 1 é essa linha em que, historicamente, no nosso programa aqui de letras, vem sendo a que recebe, e com muita hospitalidade, cabe dizer, as pesquisas em literatura e em outras áreas, em outras áreas das artes, né? Da música e etc. No cinema, enfim. Atualmente, eu estou dando aula de português, literatura no Estado, né? Na Secretaria do Estado aqui de Minas. E me preparando e escrevendo um projeto de doutorado para aí, se for possível, dar continuidade aos estudos. E é isso. Eu sou super orgulhosa e muito grata de ter feito parte do Pós-Letras. E eu só desejo profundamente que ele tenha pela frente aí uma vida bem longa e que continue crescendo e melhorando. Que esse é o movimento que a gente tenha assistido e acompanhado, né? Desde que ele surgiu. E é isso. Parabéns por Pós-Letras. E aí E aí